Franquias do Leste e Oeste Eu fiz errado, é o contrário Ô louco, produção, conferência, eu voltei nessa aula de geografia, pô, eu tava jogando basquete, pelo amor de Deus E o Tadiez é da Oeste Oeste É... Oeste Blues Blues é leste Leste Oeste Leste Vamos de leste Oeste Oeste, vou de oeste Ele é da... Ele é da... Oeste 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 também Leste Vamos de leste É do... Oeste Não Leste Nets é do leste, também Leste Leste É do leste Oeste Leste É do... Oeste Oeste é gostoso Eu gosto, tipo Oeste Sim, gostoso Sim, gostoso Oeste 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 Houston, oeste também Vou de oeste também Oeste 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 Ah, vou de oeste Leste Vamos de leste Sanz é da leste Leste Mas eu acho que eu vou errar, oeste Oeste Mais um time Leste Oeste Acho que eu vou de leste Qual? Oeste Vou de oeste, vou de oeste É, fica no... Oeste Oeste Obviamente é do oeste E eu vou de... Leste Leste Quase? Leste Leste Esse aí o nosso diretor gosta, hein? Leste Leste Óbvio Pô, vai ficar incrível se eu errar todos, né? Leste Ele é do... Oeste Leste É... Oeste 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 Tô chutando completamente Oeste 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 É... Leste 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 Ele me fugiu agora Leste Vamos de leste também É leste sem dúvida alguma, então Clippers Clippers é leste Clippers é oeste, sem dúvida Oeste Oeste Eu já não sei E chutei Acabou pra mim Acabou pra mim Vai ter jeito Vai ter como Bom, meu desempenho Eu acho que Eu fui me baseando pelas cidades Não pelos nomes Bom, mas é isso, né? Rapaziada Você curtiu? Já sabe Se inscreve no canal Deixa aquele likezão Comenta O que você quer ver aqui No canal de Júnior NBA E é isso Tamo juntão Falou Se eu não for campeão Hoje eu sou maluco, né? Se eu não for campeão